Uma grande possibilidade desse navio, né, o comando e controle, devido logicamente aos sensores, destaque aqui para o radar, o Artisan, consegue aí 900 contatos, realmente é uma grande possibilidade. Em relação à possibilidade, já falando também de aviação, hoje, para mantermos a mentalidade, né, da aviação de asa fixa nossa, esse radar aqui, a parte de comando e controle, ele vai conseguir também fazer um controle de uma interceptação e ataque com nossos AF-1s bravos, essas aeronaves nossas, modernizadas pela Embraer, né, logicamente vai ter que ser próximo da costa, se nós pensarmos nos CODs, né, nas aeronaves de reabastecimento que vamos receber em 2021, esse apoio da costa poderá ficar um pouquinho mais distante com o reabastecimento em voo dos nossos AF-1s. Então, realmente, isso é uma possibilidade grande desse navio. Em relação a operações SW, SUW, esclarecimento, o presidente Jardino já havia comentado, né, os helicópteros, né, que estão a bordo dele, permite realmente, tem essa possibilidade aí, né, o SW, quer dizer, operações anti-submarino, né, o nosso C-Rock, nosso SH-16, nossos guerreiros, a SUW, não só os guerreiros, como também o Super Kuga e os esclarecimentos também. Então, aqui a gente vê, nós verificamos essa foto aqui, né, o nosso guerreiro já foi apresentado aí pelo almirante Rabelo, e aqui, na verdade, são, essa aeronave aqui é uma aeronave operacional. A maioria dos senhores já sabe, mas muita gente não sabe, o Super Kuga, né, Marinha do Brasil vai receber 16 aeronaves previstos, com aquele contrato no final de 2008, fechado entre o presidente Lula e o Sarkozy, o presidente francês Sarkozy, na qual as nossas Forças Armadas receberam 50, 16 para cada força e duas para a presidência. Dessas 16 previstas na Marinha, já recebemos 9, e essas operacionais vão ser 5, com míssil, né, com radar, com FLIR, né, e vamos receber a primeira agora até o final do ano. É uma possibilidade grande aí para fazer o SU, né, SUW e também esclarecimento. Em relação aqui, a Marinha Britânica usava também o Wildcat, que na verdade é muito parecido com o nosso Lynx, o nosso Lynx modernizado vão ter o mesmo motor, o Wildcat, o S-Cockpit, também as aeronaves estão chegando modernizadas agora, com o SB3 até o final do ano, duas agora em setembro, outubro, e uma até dezembro, fechando as três aeronaves modernizadas, mas na verdade isso daí, a nossa Marinha vai operar nos nossos escoltos, não deve operar aí no nosso porto helicóptero. Operações anfíbios, que é o forte também desse navio, né, na verdade, o que acontece? Então é esclarecimento, a gente pode botar o SU, ROC, quer dizer, os guerreiros em cima do convô, operando aí, juntamente se quisermos botar o Lynx modernizado, e realmente quando chegarmos aí perto do dia V, no exato momento a gente consegue angarar essas aeronaves e deixar o Super Kuga, né, para fazer o transporte das nossas tropas. Uma possibilidade, né, isso é realmente hoje, né, em 2018, a Marinha está pensando em relação a isso, vai ser o próximo grupo de trabalho aí, a esquadra, como a gente já disse, em relação aos SARPs, né, SARP, antigamente chamavam muito de veículo aéreo não tripulado, mas na verdade é um sistema, né, então SARP, sistema de aeronave remotamente pilotada. Então isso vai ser uma possibilidade desse navio, é um navio com voo enorme, isso é um Photoshop, né, colocamos aqui, só para realmente ilustrar, o Hermes 450, que tem no esquadrão de Santa Maria, são ARP, né, aeronave remotamente pilotada da FAB, então essas três aeronaves aí, um Photoshop, e esse navio vai possibilitar nós operarmos com diversos ARPs. E a interoperabilidade também é um ponto alto, a gente viu aí nas Forças Armadas Britânicas, né, que operam tanto com o Chinook da RAF, da Royal Air Force, assim como também com as aeronaves a parte aí do Exército Britânico. E nós vamos também, já começamos agora as tratativas, o comandante em chefe aqui, fizemos um trabalho, terminou esse trabalho, para operarmos também com as aeronaves aí da Força Aérea e do nosso Exército. Aqui à esquerda, né, nós temos a aeronave SABRE, que é uma aeronave excelente para ataque ao solo, tem diversos armamentos para ataque ao solo, na verdade é uma aeronave pronta para fazer voo contra carro de combate, né, é uma aeronave da FABRE, fica sediada em Porto Velho, Rondônia, aqui também fica a operacional da nossa Força Aérea, né, com probe aqui para reabastecimento em voo. Na verdade, das 16 que a FABRE vai receber, 8 são operacionais. Em relação aos requisitos para embarque, essas 8 operacionais da FAB, elas já têm flutuador, já dobram par, uma facilidade para operar com os nossos navios. E aqui, o Dolfan, né, o Fenec aqui do nosso Exército Brasileiro.